Fala aí galera, meu nome é Renan, eu sou um dos fundadores da Motim e nessa série de vídeos a gente está falando sobre dicas de processos seletivos para você conseguir se destacar e conseguir aquele estágio que você vem buscando tanto. A gente já criou alguns vídeos aqui, então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui do lado para você dar uma olhada, beleza? Hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebe o tempo todo dos nossos alunos, que é como construir um currículo que vai ser selecionado pelo recrutador na primeira etapa do processo? Antes de tudo, você tem que entender o que é o resumo, né? Em inglês e em francês, o currículo é resumir, que chama, então é o resumo de quem você é profissionalmente. E assim como o recrutador está vendo o seu currículo, o seu resumo, ele também está vendo o resumo de outras milhares de pessoas. Imagina só, se em um processo seletivo pequeno aqui da Motim, a gente tem mais de 100 inscritos, imagine uma multinacional mega famosa. Então, sabendo disso, é muito importante que você crie o seu currículo de uma forma muito fácil para o recrutador ler, mas que mesmo assim ainda gere uma curiosidade nele para que ele te chame para a próxima etapa. Cada empresa faz um processo seletivo diferente. Então, é muito importante que o seu currículo esteja feito para aquela vaga específica. Então, você tem que destacar os requisitos específicos que estão sendo pedidos naquela vaga. Quais são as suas competências, os cursos, as experiências profissionais e tudo que está relacionado e que pode agregar valor a essa vaga que você está procurando. Qualquer experiência anterior conta, contanto que ela tenha um mínimo de relação com aquela vaga que você está se inscrevendo. As experiências que não têm relação nenhuma com a vaga específica que você está procurando, você não precisa colocar no currículo. Já aquelas que têm uma relação, mas que não é tão óbvio assim, você tem que deixar no seu currículo, mas você tem que deixar bem claro por que você colocou isso lá. Senão, o recrutador vai ver e ele não vai conseguir associar essa experiência com o que a vaga está precisando. Por exemplo, se você está fazendo um processo seletivo para uma área comercial de uma empresa e você tem experiência direta, formal com vendas, isso precisa estar especificado lá, mega destacado para o recrutador bater o olho e enxergar isso. Se você não possui experiência direta com vendas, mas você já participou de um projeto da faculdade que você teve que relacionar com alguns clientes, isso também pode estar lá, mas precisa agora estar um pouco mais detalhado. Você vai mostrar como você fez isso. Por exemplo, caso você tenha criado uma estratégia para divulgar esse evento entre os alunos da sua faculdade ou uma estratégia para você captar novos patrocinadores para esse evento. Apesar desses pontos não serem experiências profissionais formais, de estágio, de trabalho, você pode ter certeza que eles contariam muitos pontos para você durante o processo seletivo. Então, para você ser um... Para você ser um... Para você ser um... Então, para você ter um currículo de peso, você tem que ter um currículo específico para aquela vaga que você está buscando. E aí você entende exatamente quais são os requisitos que estão sendo solicitados, estão sendo exigidos ali naquela vaga e você vai destacar eles, você vai colocar eles em locais que sejam fáceis do recrutador bater o olho ali e enxergar. Então, coloca mais em cima, enfim... Você vai ter que deixar eles de uma forma muito clara para ele não passar o seu currículo sem ver aquelas informações. Como eu já falei, o currículo por conta própria não faz milagre no processo seletivo. Durante as outras etapas, você vai precisar mostrar que você tem conteúdo e que você é a pessoa certa para aquela vaga. Mas, por outro lado, se o seu currículo não estiver bem escrito, com as informações claras e em locais fáceis de ser encontrados, você nem vai ter oportunidade de mostrar o seu conteúdo nas próximas etapas. Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco melhor a como deixar o seu currículo mais competitivo nos processos seletivos que você está participando, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou dar um jeito de responder, beleza? É isso aí. Então, um abração e até a próxima. Valeu! Tchau!